Professores da secundária Gil Vicente em Lisboa estiveram esta segunda-feira concentrados em protesto em frente à escola, encerrada devido à greve para exigir respeito e dignidade para a profissão e pedir que o ministro ouça os docentes. A verdade é que a educação desde há 15 anos é esta parte, tem sido um desmoronar. Nos direitos, na burocracia, em vez de estarmos junto dos alunos a preparar aulas e a estar com eles, porque eles efetivamente precisam da nossa presença, nós estamos a tratar de papéis, enquanto diretor de turma, a tratar de outros assuntos que não têm nada a ver com o trabalho de sala de aula e é por isso que nós lutamos pela dignidade, pelo respeito pela educação, já que a educação é efetivamente a estrutura básica de uma sociedade que se diz civilizada. Se um país não investe na educação, o país fica de rastros, é dela que dependem todas as profissões, a formação integral dos nossos alunos e nós temos de estar lá por eles. Portanto, é por isto que eu luto, há 33 anos que dou aulas, a educação precisa de um outro investimento e também nos salários. É uma pobreza franciscana, nós não podemos ter um discurso miserabilista com ordenados a 700 euros, a 800, nada. Um professor licenciado terá de ter um ordenado em conformidade com as suas habilitações. Foi para isso que estudou, que investiu na carreira há mais de 20 anos. Uma solução, no facto de nós não estamos a pedir nada que não seja do nosso direito, nós temos direitos a tudo isto que estamos a reivindicar, os salários, os anos que nos roubaram. Portanto, eu gostava de saber se todos os outros portugueses, em outras variadas profissões, se também lhes retirassem estes anos de serviço, se também ficariam contentes. Os professores estão em greve desde 9 de dezembro. A paralisação por tempo indeterminado foi convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação, o STOP, que já entregou pré-avises de greve para todo o mês de janeiro. O Ministro da Educação já veio, entretanto, esclarecer algumas das questões levantadas pelos professores, assegurando, por exemplo, que a contratação de docentes não vai passar para as autarquias e que vai continuar a fazer-se com base na graduação profissional, abandonando também a intenção de permitir que os diretores possam selecionar 30% dos seus professores.